Iniciou hoje, aqui no plenário, o debate da reforma trabalhista. Foi votado o requerimento de urgência, contra a nossa vontade, porque todos nós gostaríamos que essa matéria fosse debatida, discutida, com a profundidade que o momento exige. Ora, para os mais novos, eu diria, e os mais velhos conhecem a história já, mas os novos também leram muito sobre isso. Da era Getúlio Vargas até hoje, nós conquistamos, com muita peleia, no bom combate, com muita negociação, inúmeros direitos que estão hoje na CLT. Infelizmente, nesse momento tão turbulento da vida nacional, de tanto conflito, de tanto embate em todas as áreas, no momento em que um presidente da República é denunciado por três vezes por crime, no exercício do mandato, e está aqui na Câmara já a primeira denúncia, no momento em que os seus assessores mais diretos, como é o caso último agora, de um deles, que é um dos seus conselheiros, foi preso. Mas eu não diria que especificamente é desse ou daquele partido, as denúncias surgem para todo lado. Mas claro que aqui eu estou me referindo ao presidente em exercício, eu tenho que dizer, porque nós não sabemos se ele fica uma semana, duas, quinze dias ou um mês. e encaminha para cá uma reforma cruel como essa. Olha, naqueles cinco minutos que eu tive hoje para defender contra a urgência, eu dizia e repito agora, da era militar até hoje, ninguém construiu algo tão truculento, tão pesado, tão desproporcional na relação capital e trabalho, só para um lado, só para o lado dos empreendedores e contra os interesses dos trabalhadores. Todos nós sabemos quem fez o relatório, foi os assessores da Fiesp e da CNI, e que o relator assinou na íntegra, porque ele tinha sete artigos, quando chega na sua mão, entregou no plenário depois, com 117. Eu tenho certeza que os deputados, quando aprovaram essa matéria, não leram. Mas tenho certeza ainda que, mesmo aqui no Senado, a ampla maioria dos senadores não leram, não leram as maldades que têm nesse projeto. E lamento que tenha aprovado a urgência, quando o bom senso mostraria. Vamos ler o que é jornada intermitente. O que é mexer no horário do almoço do trabalhador? O que é permitir que uma mulher gestante atue e trabalhe em área insalubre? Vamos ver o que é, depois de trabalhar um dia todo, tirar os 15 minutos que ela tem para iniciar um período de joga extra. Vamos ler para ver como é que fica a justiça do trabalho. Ela é arrasada. Ela é praticamente aniquilada. Vamos ler para ver que ali diz que, se você entrar com uma ação na justiça e você perder, você poderá chegar a ter que pagar 50% daquilo que você pleiteou. Vamos ler para ver que, hoje, quando você entra na justiça, você tem cinco para trás e dois para frente. É cinco retroativos, mas dois anos para você, depois que foi demitido, porque você entrar na época que está na empresa, você vai ser demitido. Agora ficou dois anos. Vamos ali ver que as entidades sindicais não poderão mais nem sequer acompanhar a rescisão de contrato, a quem interessa isso. Vamos ver ali, naquele projeto, que o trabalhador e a trabalhadora passam a ser risco, excluído pelo projeto que está ali, como é na Nissan, e eu recebi uma carta de denúncia essa semana ainda, lá no Mississippi. é uma política contra você se organizar, conhecer os seus direitos, porque tem um artigo que diz que a lei não vale mais para você, que é o tal de negociado acima do legislado. Nenhum país do mundo adota isso. O que é lei é lei. E o princípio mínimo do direito diz, na dúvida promísio. A lei vem para quem? Vem para proteger, principalmente a parte mais fraca, nos conflitos. E por isso que não há dúvida promísio. Agora não. Ele diz o seguinte, a lei vale para os empresários em todos os seus contratos, em todas as relações que o mercado exige. Mas para o trabalhador, não. Para ele, não vale mais a lei. Vale a negociação que pode anular a lei. É isso, anular a lei. Eu chego a me perguntar para que Congresso Nacional saquei a casa de fazer as leis. Será que esse Congresso vai ser só para fazer leis para os poderosos, em detrimento dos mais fracos? Senador Pimentel, são 200 mudanças. Nem que eu quisesse, eu não poderia aqui lembrar toda de cabeça. 117 artigos. Vossa Excelência é advogado, é economista, é conhecedor desse tema a todos. Mas o que mais me surpreende é essa vontade do Senado. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Eu estou há 32 anos aqui, mas 16 de deputado e 16 praticamente de senador. Mas nem quando eu era deputado que eu vinha para cá. Eu era curioso, eu vinha olhar os trabalhos aqui. Eu nunca vi um Senado como esse. E por que eu falo isso? Não é ataque pessoal a ninguém, porque eu estou aqui dentro. Um Senado que está abrindo mão do seu papel de Casa Revisora. Um Senado que está abrindo mão de legislar. Olha, com todas as críticas que eu faço para a Câmara, e faço críticas fortes, porque recebeu sete artigos, apresentou 117, mas eles trabalharam. Mal ou bem do seu jeito, na calada da noite ou não, com apoio da Fiesp e da CNI, mas apresentaram um trabalho e fizeram. E o Senado, o que é que fez? O Senado não fez nada. E não fará nada. O Senado nem diz que é certo nem que é errado. Se omite. Por isso eu usei aqui, repito, o Senado deu uma de pouso pilatos. Não sei, não vi, não li, mas voto a favor. É mais ou menos isso. Porque é impossível que um projeto dessa grandeza, os senadores não possam mudar uma vírgula. Um ponto. E dizem, o outro lado da rua mandou, mas temos que votar. É essa a impressão que passa para a sociedade. Essa minha fala ela vai na linha de tentar ajudar os senadores a reflexão. Qual é o problema de nós pegarmos 20 pontos principais, já que o relator, um deles, tem que mudar 8 pontos, o outro fala que é 5. 8 e 5 já dá 13. Eu não queria dizer que é 13, mas é 13, coincidiu. 8 e 5, 13. E eu botaria, para chegarmos a 20, eu dizia hoje para um senador da base governista, ele concordava comigo. eu sinto que os senadores estão constrangidos, mas estão votando. Porque alguém está pedindo para eles votarem de qualquer jeito. O que que custaria, o que que custaria nós pegar esses 20 pontos mais cruéis, alterar, mandar para a Câmara, a Câmara vota numa semana, se quiser. Vota numa semana. Já aconteceu aqui de votarmos emenda constitucional numa noite, rompendo todos os intertícios. Aí essa força oculta é que surpreende a todos. Doutor Pimentel, do momento da votação até agora, eu recebi pelas redes sociais mais de 100 mil comunicados. E o maior questionamento é esse. Se é tão perverso, se é tão ruim, por que que o Senado não altera então, senador? Por que que não delibera onde estão os maiores problemas e resolve? Eu digo, porque não quer. Porque não quer. Mas por que que não quer? Eu digo, e é o que sei. Eu chego a dizer, não sei o que é o que sei. Mas no fundo nós sabemos. É porque o Palácio fez desse projeto, dois projetos, o cavalo de Troia dele. Ele vende como se fosse uma coisa razoável, porque boa, não pode nem vender, ninguém acredita. Mas quer sinalizar para o mercado que está tudo bem e que a base é que é sólida. Sólida. Crucificando o povo trabalhador desse país que pega da classe média para baixo. Pega todo mundo da classe média para baixo. É bom? O tal de avulso exclusivo. Você que está ganhando a classe média, digamos que ganha 10, será o mínimo 15, você vai entrar agora num avulso exclusivo. Como é que fica o teu décimo terceiro? Eles dizem que não toca no décimo terceiro. Avulso exclusivo, quem avulso sabe. Avulso e autônomo exclusivo, para mim, é a mesma bagunça da forma que chegou ali. Autônomo exclusivo, quem é autônomo sabe. Como é que a... Tu tem décimo terceiro? Se é autônomo, se é autônomo, tu é autônomo. Tu tem férias? Tu tem ala extra? A empresa paga a tua previdência ou é tu que paga? Quais os direitos do autônomo exclusivo? Ele é autônomo. O chamado PJ, tem outras palavras, né? Ele é autônomo. Qual é o direito deles? Nenhum. E o tal de trabalho intermitente? Tu trabalha uma hora aqui, outra hora naquela outra empresa, mais cinco numa outra empresa, porque é salário por hora. No fim do mês, está sujeito você a receber menos que o salário mínimo. e quem é que vai conseguir controlar que os auditores fiscais do trabalho e da previdência e da receita dizem que precisavam, no mínimo, três vezes mais o número de profissionais para acompanhar como é hoje. Não conseguem acompanhar. E agora, que vai ser tipo bico, trabalha uma hora aqui, duas ali, três lá, quatro ali, quem vai fiscalizar para ver se pagaram a tua previdência, depositaram o teu fundo de garantia, proporcionalmente ao 13º, proporcionalmente às férias, ninguém. Aí, senador Pimentel, Valçalense, que é um especialista em inúmeras áreas, mas eu destaco mais a previdência aqui nesse meu pronunciamento, o que vai acontecer com a previdência? A arrecadação vai despencar, vai cair muito mais do que caiu até hoje. Aí, sim, eu tenho medo que a gente inviabilize a previdência pública, que hoje é a supergavizagem. Se hoje, senador Pimentel, e nesse cinco minutos está bom, eu termino. Nós temos lá na previdência aquele depoimento que é dos profissionais da auditoria, que um certo setor do empresariado desconta 25 bi por ano, por ano, 25 bi, do salário do trabalhador e não repassa para a previdência. Dizem que tem um certo controle, por isso eles descobriram isso. Como é que vai ser o controle com o chamado salário por hora somente, acabou e pronto e não tem vínculo nenhum mais? Vai ser sonegação, vão estar burlando dia e noite, desviando, e quem vai pagar é a sociedade. Se esse projeto foi aprovado como está, vocês vão ter que responder perante a história. Eu quero estar vivo para acompanhar como é que vai se dar essa bagunça que vocês estão, essa lambança que vocês estão, essa irresponsabilidade que vocês estão, eu me refiro vocês no Congresso, fazendo-se isso acontecer. eles falam, não, mas vai combater o desemprego por amor de Deus. Nós temos estudos de todos os países que adotaram metodologia semelhante a essa, não gerou um emprego. Eu me lembro, senhor, do Pimentel, porque cuidei muito da terceirização, diziam para mim que aquilo ia gerar milhares de empregos, nem vou falar milhões. O projeto nosso, aqui que temos debate, eles não deixaram votar, votaram que cheguei na Câmara. Quantos empregos geraram? Nenhum. Nenhum aumentou o desemprego, me lembro, devia estar em 12 milhões, hoje está em 14 milhões já, depois que aprovaram a tal de terceirização. Aumentou os PJs, que já podia, isso é verdade, e ainda as terceirizadas se multiplicaram, como São Melo e São Gato, todo mundo sabe. Aqui nessa casa tem oito empresas que não pagou os seus trabalhadores e foram embora. A última tal de Qualitecnica é essa, que é um vagabundo aí, que foram embora e não pagaram os trabalhadores. Tem que chamar assim mesmo. Como é que você dá um golpe nesse no salário, no décimo terceiro, nas férias, na previdência do trabalhador, Qualitecnico da empresa. E eu fiz de tudo. Fui chamado aqui pelos terceirizados para interagir. Interagir até hoje não consegue descobrir nem o nome desses tais empresários da Qualitecnico. É isso que a gente não consegue aceitar nem entender e por isso a indignação e a revolta. Esse debate a gente vai continuar amanhã. Eu espero que amanhã, sinceramente, a gente tenha aqui quem faça a defesa desse projeto. Que até o momento ninguém fez, nem os relatores. Hoje, na minha fala aqui, citei os dois relatores porque achava que eles iam responder, não responderam. se eles concordassem com esse projeto, eles não estavam propondo um ou oito alterações e outros cinco alterações em pontos que são para aqueles que montaram o projeto fundamental. E a exploração total do povo trabalhador. Vamos fazer o contraditório amanhã, vamos lá. Isso é bom. só falar a verdade e mais nada. Porque eu achei que ia começar hoje, mas não começou. Estarei aqui amanhã, de manhã, de tarde, de noite, vai até às dez da noite estarei aqui. Vamos pegar os pontos e vamos debater. Sr. Presidente, eu agradeço muito a Vossa Excelência. Esse tema ainda vai rolar muito. E não é só a votação da terça ou da quarta. Mesmo depois da terça e da quarta, esse debate vai continuar nos Estados. Como vai continuar? Porque a vida é assim. Ninguém vai conseguir apagar o que foi feito principalmente em cima do projeto que veio da Câmara dos Deputados. Eu só espero que na terça ou na quarta, quando vai acontecer a votação, os senadores que perceberem que como está não dá, concordem em fazer as alterações e que o projeto volte para a Câmara. Porque assim é bicameral, não é a única amegal. Acho que todos sabem que é bicameral. Pode ser que alguns não saibam, mas a maioria tem que saber. Provou lá, vem para cá, a gente revisa, altera e termina lá. Pode ser o sentido contrário quando começa aqui. Mas é isso, senador Pimentão. Estaremos aqui amanhã novamente para aprofundar esse debate na certeza que o povo brasileiro está acompanhando, está acompanhando passo a passo dessa reforma da Previdência cruel e tão cruel quanto a reforma trabalhista e previdenciária. Porque as duas se cumprimentam. Essa é trabalhista e a previdenciária que está lá pagada na Câmara dos Deputados. Eu disse que terminava nos cinco minutos, falta 30 segundos e eu encerro. Agradeço a tolerância dos meus amigos que estão aqui para usar a palavra ainda, mas se for preciso eu fico presidindo para os senhores. Um abraço a todos. Agradeço a todos.